Olá, Mariana! E vamos a mais um giro de notícias. Você sabia que menos de 1% da água do planeta é adequada para o nosso consumo? Pequenas atitudes, como reduzir o tempo no banho e fechar a torneira ao escovar os dentes, evitam desperdício de água e contribuem para o meio ambiente mais sustentável. A Prefeitura de Mariana instalou bicicletários em vários pontos do nosso município, oferecendo espaço exclusivo para os ciclistas guardarem e retirarem suas bicicletas ao utilizarem pelas ruas da cidade. A educação em Mariana é para todos. Na última sexta-feira, recebemos dois volumes do PET, que contém materiais em braile. A nossa rede municipal conta com seis salas de recursos para atendimento dos estudantes com deficiências visuais, além de professores especializados, que asseguram uma educação de qualidade para todos. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br. Ficamos aqui com mais um giro de notícias. Até amanhã!